Olá amigos, tudo bem? Estou aqui hoje com uma tarefa nova da marcelaria que é mexer com ferragem coisa que eu não estou muito acostumado mas a necessidade faz a ocasião arco de serra, muito frágil a borboletinha que prende eu já perdi uns 3 desses então o meu objetivo hoje é copiar uma ferramenta que eu já fiz lá no sítio meu que é fazer um arco de ferra com vergalhão de obra que eu ganhei de um amigo meu que está com a obra aqui perto ele me deu até demais, eu precisava da metade disso ferro 516, é fino mas é objetivo e preparar agora vou posicionar a cama para a gente começar a fazer, ok? e aí 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 é a forcazinha borboleta e aí e aí e aí e aí eu fiz o tamanho da ferrinha, eu fiz o tamanho da ferrinha né marquei ali com a fita né e pus aqui ó deixei o arco deixei o arco deixei o arco mais ou menos do tamanho e nada mais fiz do que imitá-lo imitá-lo fazendo um de ferro e vocês viram como é que foi feito né simplesmente coloquei dois vergalhões aqui né Só para demonstrar Coloquei dois vergalhões para servir de base E comecei a entortar Essa peça Da medida que eu fui tentando Usei a marreta um pouco Usei o ferro de trilho Que eu uso como patente Agora eu vou colocar preguinho Prego pequeno Para prender Vou pegar mais prego aqui Já achei mais um Tem bastante prego Dois pregos Para prender A serra aqui E aqui ficou assim Olha como foi cortado Meio bruto, mas funciona Corta em quatro Numa cruz Dos dois lados Rasgar o suficiente para a serrinha Serrinha encaixar ali Ela tem que encaixar Depois aquele furinho O prego vai prender ali na pressão Coloca aqui O preguinho preso ali Pressiona E prende o outro prego aqui De forma Que a serrinha fica toda presa Bem presa E você possa usá-la Aí O preguinho daqui Você amassa E aí não vai soltar fácil Quando quiser trocar a serrinha É só É só tirar Desamassar o preguinho Tá E aí nós podemos fazer um teste Agora aqui Né Vamos fazer um teste Vou pegar a câmera na mão E ó Serrinha pronta O vergalhão O vergalhão Então amigos Muito obrigado Quem quiser pode pintar De qualquer cor Azul, vermelho e tal Se tiver um resto de tinta Tinta óleo Pintar e deixar secando É uma ferramenta útil Não quebra igual Essas aqui Ó Tá Isso aqui ó Acabou Obrigado por assistirem E aí